Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Hoje é dia de fazer live dormindo. É o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer mandar essa pergunta pra clarecer aqui no vídeo? Os links estão aqui na descrição, manda pra comunidade do canal. E outro manda pro meu estampo se parar de rir, cara. Ou manda pro meu estampo. Bora lá responder logo essas perguntas, vai. Vamos lá, começar com a pergunta do Fabrício SG. Se o Zoro utilizasse Haki na espada de Enes Lobby, Soge King ou Soge Sword, o que aconteceria? Seria a lâmina suprema da obra? Criaria chamas azuis e solaria Shanks, Mihawk. Até o Yumi a reviveia ser solado. Encontraria o One Piece em dois meses. Eu fiz um vídeo das lâminas que o Zoro usou e não coloquei essa espada, porque eu acho que é muito forte. Mas convenhamos, sinto um pouquinho de falta desse tom mais cômico do pré-time skip. Ficou lá atrás, eu entendo que a jornada tem que amadurecer conforme avançamos na história e os tons ficam mais cinzentos. Mas eu acho que todos os fãs sentem um pouco de falta desses tons mais cômicos que ficaram lá. Até o Zoro, o Zoro até dava risada nesse período. Era muito legal, sinto um pouquinho de falta. Espero que o Oda nos brinde com pequenos momentos dele usando novamente a Soge Sword, a espada suprema de toda a série. Olha só, umas perguntas aqui pra mim, hein? Glebes Pérez, quer saber como eu estou e se eu estou me hidratando bem? E o Ivan Castro perguntou fora do YouTube, da nossa bolha da cultura asiática, que eu gosto de fazer, ler, discutir. Se eu gosto de filosofia, de física e de ciência em geral. Muito obrigado por perguntarem. Eu espero que vocês também estejam muito bem. Galera, se cuidem. Eu sei que é difícil falar, fique em casa, não dá. Pô, o brasileiro é trabalhador. Não dá pra comparar com outros países. Eu sei que vocês têm que sair pra luta todo dia aí, mas se cuidem, tá bom? Essa doencinha aí é complicada. Principalmente se você mora com o seu pai, com a sua mãe, uma pessoa mais velha. Mesmo assim, você, em qualquer momento, pode ser acometido e é complicado. Então, álcool em gel, máscara, ok? Evite aglomeração. Tem muita gente. Tem aquele bolinho? Dá dois passos pro lado. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Não quero nenhum amigo mau. Se você estiver mal, me manda mensagem. Agora sobre mim, sim, estou me hidratando. Muito obrigado por perguntar. E o Ivan perguntou o que eu gosto fora da cultura asiática, dessa bolha do YouTube e animes. Eu gosto de muita coisa, cara. Eu gosto de coisas que as pessoas talvez nem imaginam. Eu gosto, sabe do quê? De astronomia. Quase que eu falei astrologia. Eu gosto de astronomia. Eu gosto de ver buracos negros. Eu gosto de ver de Discovery Channel. Eu gosto de assistir Animal Planet. Ninguém assiste isso, né? Eu gosto, eu adoro. Fico ali, às vezes, uma hora assistindo, assim, sobre os habitados animais. É isso, galera. Eu gosto de diversas coisas. Se eu for falar aqui, eu vou ficar o vídeo inteiro contando a minha história. Mas é isso. Basicamente, eu adoro. Sim, coisas fora do universo dos animais. Pirabakes perguntou se Hunter x Hunter voltar à saga do continente negro. Será algo do nível do torneio do mundo ou Togashi vai se superar? E afinal, o sol de feitão pode virar um sol de chamas... Por que eu não li antes a pergunta, né? Tinha que ter uma chama azul na pergunta. Por isso que teve um monte de like, cara. Safado. Eu vou responder a parte que interessa. A saga do continente negro tem tudo pra ser épica. Tudo pra ser do jeito que o Togashi imaginou pro torneio do Makai. Porque o torneio do Makai de Yu Yu Hakusho, infelizmente, não é o modo que ele imaginou. Apesar de eu gostar bastante. Fico pensando como seria se ele tivesse trabalhado do jeito que ele queria. Ali no final de Yu Yu Hakusho foi quando o Togashi realmente tava no limite. Muita cobrança. Ele tava com aqueles problemas dele de dor nas costas. Então foi onde ele largou a mão e falou, vou fazer de qualquer jeito e vou finalizar. Tá? Tem tudo pra ser épico. Porque ele tem o tempo necessário pra desenhar do jeito que ele quer. Sem cobranças. Sem nada. Tem tudo pra ser fantástico. Eu gosto como o Togashi, quando libera mesmo a mente, sai arcos como das formigas quimera. Eu nunca vi um vilão melhor que o Meroen. Eu nunca vi um arco tão bem construído como o arco das quimeras. Eu tô falando isso de um modo geral de todas as séries possíveis. Eu tô falando que Hunter, Hunter é o melhor anime já feito. Tem sim seus defeitos como toda série. Mas na minha concepção, o desfecho do vilão pro Meroen e todo o arco das formigas quimera é de uma perfeição, assim, incrível. Então eu espero que o Togashi volte com o continente negro. Eu sou muito ansioso pra ver o que acontece. Principalmente que termine agora essa parte dos príncipes, que é uma parte com muito diálogo. Muita coisa, muito tema, essa parte política entre eles ali. Esses duelos entre os príncipes, que é uma parte meio monótona. Querendo ou não, eu quero que realmente chegue no continente pra gente ver lasers saindo, chamas negras, kurama. Tá bom? Tem tudo pra ser épico. Mas, vai voltar, Hunter, Hunter? Essa é a questão. Se esse ano não voltar, esquece, viu, galera? Dificilmente o Togashi continua aí com Hunter, Hunter. Infelizmente. O Heitor Paz perguntou se não me incomoda o fato de não ter caçadores de recompensas em One Piece. As recompensas na série são simbólicas. Já que existem vários fracos com menos de 100 milhões que poderiam ser caçados facilmente. Heitor, aqui é o seguinte. A série nesse ponto atual não pode focar em personagens fracos com menos de 100 milhões na recompensa. Não falem do Chopper, tá bom? Mas não pode focar nesses personagens. Porque são personagens terciários. Com adjuvantes daquele que é tipo árvore em cena de teatro, sabe? Então não dá pra continuar e colocar um caçador de recompensas atrás desses caras. O que eu sinto falta é óbvio. Um caçador de recompensas forte ali. Nível comandante Onkong. Realmente alguém emblemático que talvez caçasse os chapéus de palha. Eu entendo que o Oda deixou esse conceito um pouco pra trás. É igual os dials. Lembra dos dials assim lá de Skypie? Acho que aquele era muito legal. Os dials, né? Era muito legal aquilo. Tomara que o Oda reutilize aquilo. Quem sabe o Luffy não chega em Left Tail? Ele chega lá e tem um dial do Roger. Uma mensagem pra ele. Cara, seria simplesmente fantástico. Ele clica em uma mensagem do Rei dos Piratas deixado pra quem chegou na última ilha. Agora falando dos caçadores de recompensa. É preciso entender exatamente esse ponto. Existem vários personagens fracos com recompensas que podem ser capturados. O Novo Mundo não é um lugar pra caçador de recompensa. Porque lá só estão os poderosos. E é por isso que não tem caçador de recompensa forte nesse ponto. Se você cruza pro Novo Mundo, obrigatoriamente, já foi estabelecido na obra, que ou você se alia ao Yonko ou você vai encarar a morte. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer atravessar essa parte do Novo Mundo sozinho. Se um caçador de recompensa se junta com outros caçadores de recompensa, porque um caçador de recompensa não é alguém fora da lei. Olha que coisa interessante. Esse ponto é muito legal. Ele não é um fora da lei, o caçador de recompensa. Pelo contrário, ele trabalha em pró do governo mundial. Mas se vários caçadores de recompensa se juntam pra embarcar pro Novo Mundo, querendo ou não, eles vão acabar virando uma tripulação aí que pode acabar pendendo pro lado pirata. Porque ou você navega sob uma bandeira pirata ou sob uma bandeira da marinha. Pode acabar acontecendo deles serem considerados piratas também. Tá bom? Então, eu entendo o que o Oda deixou de lado, mas sim, eu sinto falta. Sinto falta de diversas coisas que o Oda foi deixando pra trás na obra, que talvez ele possa utilizar ou não. Mas tem diversas coisas realmente que ele deixou pra trás e dá pra entender perfeitamente pela grandeza que o Oda, pelo tanto de personagens, histórias. Cara, é só ver o ano. Teve um capítulo de Oda, que se não me engano, não me falo a memória, apareceu, sei lá, 35 personagens em um capítulo de 15 páginas. É um absurdo. Entendeu? Então, é realmente difícil. Dá pra entender até porque lutas ficam fora das telas. O AlexGuerreiro13 perguntou se eu acho que algum dos Shichibukais foram capturados. Se sim, quais? Boa Hancock tem boas possibilidades de acabar capturada, mas pelo decorrer da trama, a boa é forte pra caramba. Não sei se o Kobe dá conta dela. Fugitora estava no mar, não sabemos se ele está indo pra Wano ou vai dar um suporte ali pro Kobe. Mas ela pode acabar, sim, capturada até pelo contexto dela ir parar dentro de Empeldau e acabar fugindo lá com o Bon Clay, com o próprio sábio, se juntando ao Luffy. Tem, claro, a questão da marca dos dragões celestiais nas suas costas, que as pessoas talvez pudessem descobrir. Mas é uma opícia, é uma ficção. De repente ela troca de roupa ali e ninguém nem percebe que ela tem essa marca. Se virem a marca aí complica um pouquinho as coisas pra nossa querida princesa. Quem mais pode ser capturado? O Eve, eu acho muito difícil porque ele parece ser um cavalo de forte. Complicado. Bug nem pensar. Bug é Deus, ele... Bug vai estar na última ilha com o Luffy. Kuma já se deu mal. Não temos muitos agora, né? Dissolveu praticamente todos. Mihawk nem pensar. Aqui tem boas possibilidades de acabar capturada. Sem dúvidas é a boa Hancock, mas por questões de trama. O Otton Oliveira perguntou por que Big Mom não deu a WoWonomi para um de seus filhos. Já que os piratas Rocks não se davam bem, viviam tentando se matar. Até foi citado que Big Mom e Kaido era como cão e gato. Temos que colocar o parênteses aqui. A Big Mom chamou Kaido de irmãozinho. Então se refere que Big Mom naquele período com os piratas Rocks, ela gostava do Kaido. E cães e gatos é atualmente, já que eles são concorrentes pelo título de rei dos piratas. Pelo tesouro de Roger. Mas naquele período Big Mom talvez tinha um grande apreço sim por Kaido. Que era um aprendiz do barco dos Rocks. Talvez o Kaido estivesse ferido mortalmente. E Big Mom, não sei, talvez de um lampejo realmente de perceber que gostava do Kaido naquele ponto. Ele entregou o fruto. Eu sei que é difícil o Big Mom mostrar esse tipo de sentimento quando ela come seu próprio filho. Mas pode ter acontecido. Justamente por conta desse ponto dela se referenciar a Kaido de irmãozinho. Talvez fosse uma relação meio garpe, luffy. Aquela relação de Big Mom batendo no Kaido quando era jovem. Mandando os cascudos. Mas que no fundo existe um laço a mais. E não à toa eles voltaram agora a ser aliados. Então talvez o poder de regeneração que a fruta concede. Afinal um dragão, escamas poderosas. Foi feito para salvar a vida do Kaido. E é por isso que temos uma dívida eterna. Não somente pelo consumo da fruta. Mas porque ela realmente salvou a vida do Kaido. E faz muito sentido você ter uma dívida para a vida inteira. Quando é a sua vida o custo dela. Certamente uma das histórias que eu mais aguardo agora em um ano é o passado do Kaido. Flashback contando suas origens. Por que ele é desse jeito. Yamato onde entra na história. Big Mom, os Piratas Rocks. Espero realmente que esse flashback seja uma das melhores histórias de toda a série. Vamos lá, o Leonardo Ferreira mandou uma de Yu Yu Hakusho. Justo muito variado aqui. Se o Kurama tivesse ficado no Makai. Ele poderia ter se tornado tão forte quanto o Raizen. Rapaz, quanto o Raizen eu creio que não. O Raizen antes de entrar na sua dieta cetogênica. Era o mais poderoso. Eu acho que os mais fortes de toda a série. No auge mostrando toda a força insuperáveis. Mucuro e Raizen. A Mucuro mesmo no torneio do Makai não lutou com tudo. Não mostrou toda a sua força. Talvez sei lá 50%. Ela pode até ser a pessoa mais forte de toda a série. Tá? Mas eu ainda vou com o Raizen assim. Pelo vínculo afetivo com o Yusuke. ViperBR perguntou. Já que Otama consegue controlar animais e zoans. Ela conseguiria controlar Rei dos Mares? Calma lá. Zoans não. Smiles. Smiles defeituosas. Onde os animais tomam parte. Grande parte da consciência do seu usuário. Em zoans não foi confirmado. E assim espero que continue. Que não funcione em zoans. Imaginem que anticlimático Otama jogar uma bolinha de dangô na boca de Kaido. E assim acabar o arco. Ninguém quer ver isso. Galera quer ver laser. Galera quer ver frutos explodindo. Não uma bolinha que controla o Kaido. Então não acho que vai funcionar em zoans de forma alguma. Vai realmente ficar na parte das Smiles defeituosas. Pode controlar Rei dos Mares? Pode. É um animal. Não é? Então pode controlar sim. Eu já vi galera criando teorias que Otama poderia ser como Poseidon. Não pode né galera. Como é que ela vai dar as bolinhas para os Reis dos Mares? Ela vai ser engolida antes. É como a Sugar. A Sugar pode transformar o Kaido no brinquedo? Pode. Mas tenta chegar perto do Kaido para tocar nele. Entenderam? Então creio que não tenha nenhuma restrição quanto aos Reis dos Mares. Não creio que o poder dela enfraqueça simplesmente por entrar em contato com a água. Não. Nada a ver. Pode controlar sim. O Inserte perguntou como escrevem nos poliglifes já que eles são indestrutíveis. É bem possível que a escrita talvez é feita antes de transformar essa pedra em algo indestrutível. Vimos na prisão de Udon rochas sendo retiradas com o formato curioso de todos os poliglifes. Então talvez eles sofram um processo. Quem sabe com a pirogloína. A pirogloína para quem não se lembra é aquela evaporação do mar que mantém as ilhas do céu flutuando. Inclusive é um dos ingredientes para se fazer o Kairoseki. Material que até hoje é indestrutível. Nunca vimos o Kairoseki ser destruído. Então talvez dessa pirogloína é que eles transformem as rochas em algo indestrutível. Se for realmente a pedra desta forma, eles esculpem com Haki. E ali fica a sua reminiscência. E é por isso que com a voz de todas as coisas é possível escutar o que está escrito nos poliglifes. Tá bom? Rafael Mota perguntou aqui o motivo das pernas torneadas de onde aquelas pernas cabeludas estarem cobertas. Seriam para esconder as marcas de queimaduras causadas pelo caldeirão. Pra se manter a família e concentrou mais rio ouro nos pés de ficar na falta de queimadura deles. Cara, ele afundou. Ele teria que ter queimadura até no céu da boca. Aquele não é Odém. Esqueçam que Odém já fez sua participação na trama. Não era uma outra pessoa no seu lugar no caldeirão. Vejam aquele sorriso, aquele discurso. É impossível ser qualquer outra pessoa que afundou ali. E não tem como ele não ter cicatrizes em todo o seu corpo. O NPC Bot Edits perguntou se Satoru fosse selado. O Yuta poderia tancar e talvez salvar o Gojo. Ou Itadori fosse dominar completo o poder de Sukune e salvar também Satoru Gojo. Pra ser sincero, eu acho que o Yuta vai acabar morrendo. Sabe por quê? Ele é muito forte. Ele é muito poderoso. Tá ficando meio desbalanceado as coisas. Eu acho que ele pode acabar morrendo nesse novo arco. Espero que não. É um personagem que eu gosto pra caramba. Mas sim, ele poderia salvar com toda certeza o Gojo e o Sukuna poder completo também. Pô, com toda certeza. São personagens ali que são bem equivalentes e próximos aos poderes do Gojo. Que podem, ele mesmo disse que são pessoas que podem vir a superar ele no futuro. O Itadori com o Sukuna Fu deve ser um monstro total. E o Yuta, por ser tão forte. Eu não sei como é que vai ficar agora a explicação da Rika. Porque ela foi dissolvida e voltou. Temos que ver se ele vai continuar com os mesmos poderes que ele tinha lá no volume 0. Se ele continuar, ele é um monstro. E tem grandes possibilidades dele vir a acabar a morrer. Por ser muito forte. King Suna perguntou se existe uma explicação pra aquela Akuma no Mi que surgiu em Punk Hazard. Se sim, qual usuário teria morrido? Tem muitas dúvidas sobre isso. Recomendo que vocês vejam o vídeo que eu fiz sobre Barba Negra roubando frutas. Vou deixar o card aqui em cima. Respondendo sua pergunta, King Suna. Essa fruta que apareceu é a fruta do Smiley. Aquela gosma roxa. O animal de estimação do Caesar. As pessoas confundem muito. Porque o nome dessa gosma é Smiley. E confundem com as Smiles. As frutas artificiais que nada tem a ver. Aqui é o Akuma no Mi. Modelo a Xelote. E ali é quando presenciamos pela primeira vez o renascimento de um Akuma no Mi. Smiley morreu e a sua fruta renasceu em uma maçã mais próxima. É assim que acontece o renascimento de um Akuma no Mi, meus amigos. E muita gente talvez ignorou e ficou confuso nessa cena. Assistam esse vídeo do Barba Negra. Como ele rouba as frutas. É bem legal. Tá bom? O Anderson Wilker perguntou quais são as logias que podem aparecer em One Piece. Bom, a logia do vento, que deve ser a fruta do dragon. Temos a logia talvez da terra ou da árvore, né? Sempre tem essa coisa da madeira no mundo dos animes. Que pode ser a fruta do Gurnibu. Eu acho que essa fruta pode vir a aparecer. A fruta da água. A infame fruta da água. É uma possibilidade, né? Quem sou eu pra falar que não existe? Eu não concordo com a existência, mas pode aparecer. Eu creio que essas três tem grandes possibilidades de virem a surgir aí na obra. O Clube dos Mugiwara perguntou o que eu acho que pode acontecer caso o Shanks se revelasse o antagonista. Luffy teria estrutura para lutar com ele? Creio que estrutura mental, que é o que você fala. Eu acho que o Luffy teria um grande choque. Ele se recusaria a lutar de primeiro momento. Seria mais ou menos Sanji e Luffy lá em Holy Cake. Ele tomaria alguns golpes. Não levantaria a mão contra o Shanks. Porque é um cara que ele admira muito. Porém, no meio dessa transição, Luffy se lembraria que o seu sonho, a sua promessa, era superar o Ruivo. Essa é a grande jornada do Luffy. Não superar Roger. Roger, ele nem sabe o nome. É superar o próprio Ruivo. Talvez ele entenda que aquilo é uma forma de treinamento. Shanks é a última barreira, o guardião do One Piece. Ele precisa passar pelo Shanks de alguma forma. Não acho que talvez no fim desse duelo eles terminem como realmente inimigos. O Shanks seja um vilão. Mas o antagonista, aquele cara para o crescimento do nosso personagem, pode vir a acontecer. E seria um ótimo desenvolvimento para o Luffy de caráter. Ver o seu grande ídolo, a pessoa que ele admira, parando na sua frente e interrompendo o seu sonho. Como ele vai lidar com isso? Teremos sim uma pequena quebra do seu espírito, mas porque ele não vai querer lutar momentaneamente. Mas depois, sim, ele vai se engajar em um duelo, caso venha a acontecer. Na minha humilde opinião, seria legal se acontecesse. Mas eu espero que fique somente nisso e que não passe para o lado do Shanks realmente ser um vilão. Temos outros personagens. Se o Shanks fosse um personagem como o Mihawk, sozinho, tudo bem. Mas tem todo esse vínculo da tripulação com o Ruf, o Lucky Ruf, o Yasopp. O Shanks, no início da jornada, não tinha cara de realmente ser um vilão. Mas se a gente for pegar o Barba Negra lá em Jaya comendo torta... Também não tinha cara de ser um vilão. É só um cara que gostava de torta uma hora e não gostava a outra. Pode acontecer, mas espero que fique nessa linha bem tênue ali de antagonismo. Mas ainda assim, no final, indo com o Luffy para a última ilha ali. Batendo nas costas dele e falando, você me superou. O Gleymar Jonathan perguntou... Por que os piratas não vão pelo lado oposto do mundo de One Piece? Em vez de atravessar a Grand Line e ir para o novo mundo... Por que não tentam simplesmente voltar? Porque tem a montanha reversa e as correntes da montanha reversa... Não deixam você voltar para o lado do novo mundo. Então você sobe pelo East Blue e desce para a Grand Line. Não existe uma rota que você desça para o lado oposto. Todas as correntes da montanha reversa... A Grand Line é sempre para frente. Quando você entra nos Blues, você sobe e volta. Sobe e volta. Sempre caindo na corrente que te joga para o paraíso e para o novo mundo. É impossível voltar navegando pela montanha reversa. Gabriel TV Game... É possível que a quinta marcha do Luffy será o Tiger Man? Então, essa parte de animais combina mais com a quarta marcha. Onde temos o Snake Man, o Bound Man... Que são transformações meio que inspiradas nos animais da Ilha Ruskai. O Tiger Man cairia muito bem nessa forma. Afinal, quarta marcha... Quatro transformações... Olha que coisa poética. A quinta marcha pode ser realmente uma coisa bem nova... Que o Luffy não nomeia especificamente com um animal. Pressure Man... Sumo Man... Borracha Man... Fogo Azul Man... Tá bom? Eu não acho que o Tiger Man caia na quinta marcha. Pode cair realmente na quarta transformação dele. Então é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido com ele. Se você gostou, deixa um like. Mandem suas perguntas. Me chama lá no Insta para a gente bater um papo. Trocar uma ideia. Tá bom, meus amigos? Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Tchau. Tchau. Tchau.